Hoje eu vou te contar aí 10 hábitos incomuns. Não são meus, poderiam ser até, mas são de pessoas que você vai se interessar um pouquinho mais, de 10 bilionários americanos. Oi, eu sou a Gabi e se você é novo aqui, se inscreve, curte. Qual é o seu hábito incomum? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber qual aí é o seu lado um pouco mais louco. E dependendo, se tiver bastante comentários, bastante likes, quem sabe eu não faço um vídeo sobre os 10 hábitos mais incomuns da Gabriela. É, não sei se vai ter muita coisa pra contar, mas quem sabe, vocês só vão descobrir se esse vídeo for bom, né? Você já pensou que o Bill Gates, ele lava a louça pra relaxar depois de um dia de trabalho? Sendo que ele tem dinheiro pra fazer isso, né? É nitidamente pra relaxar. Ou até que o primeiro bom dia da Oprah Winfrey aparece somente após pelo menos uma hora de academia. Ou que a Kylie Jenner, ela nunca precisa acionar o despertador, porque ela abre com os olhos regularmente às 8 da manhã. Eu queria muito poder fazer isso, mas não dá. É soneca infinita. E a grande pergunta agora é o que que todos esses pessoas têm em comuns? Claro, além de serem multibilionárias. Nesse vídeo, eu vou falar aí sobre esses hábitos em comuns de 10 bilionários americanos. Mas antes, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda a galera do YouTube saber que esse vídeo é interessante. E antes também, sabe o que você faz? Pega aqui, ó, copia o link do vídeo e compartilha no WhatsApp pra todo mundo conhecer o meu trabalho e com certeza se divertir um pouco e trazer algumas curiosidades com esse vídeo aqui. Vamos lá. Alguns bilionários, eles têm hábitos não tão normais que parecem quase triviais. Outros são decididamente muito mais extremos e, por enquanto, mais difíceis de copiar. Mas, claro, gente, não menos interessantes. Então vamos conferir aí 10 hábitos que são incomuns, mas comuns entre alguns bilionários. O primeiro bilionário que a gente vai citar aqui é o Jack Dorsey, que é CEO do Twitter pra quem não conhece. E entre alguns desses hábitos extravagantes dele está o de comer apenas uma vez por dia. Pra algumas pessoas isso pode até não ser tão estranho, mas acredito que pra muitas é. Ele admitiu recentemente aí pra revista Wild que ele consome apenas uma refaição entre as 6h30 da manhã e as 9h da noite e que geralmente consiste de proteína, frango, bife ou peixe e uma combinação de legumes. A ingestão dele de açúcar tá bem limitada a um chocolate amargo ou um copo de vinho tinho. Isso porque, segundo ele, essa dieta rigorosa permite ele ficar mais concentrado durante o dia. E pra quem já estudou um pouquinho, eu particularmente gosto de estudar um pouquinho sobre alimentação, é o hábito do Janju Intermitente, né? Que diz aí que consegue você se focar mais quando você entra nesse costume. Nosso segundo bilionário, melhor, bilionária, é a Oprah Winfrey. E como se diz, Deus ajuda quem cedo madruga? A Oprah faz jus a esse ditado popular. Eu acho que é por isso que Deus não me ajuda, whatever. Começando o dia treinando na sua academia particular a partir das 7h da manhã por pelo menos aí uma hora. Entre as atividades favoritas dela, com 66 anos, está aquele aparelho elíptico, sabe? Que você vai fazendo, assim, não sei como explicar. E a meditação. O nosso terceiro bilionário é o Bill Gates, que diferente da maioria aí, que após um dia cansativo de trabalho, que não aguenta ir pra casa pra poder relaxar e geralmente não quer precisar cuidar das atividades domésticas. Porque, né, não faz aí parte do conceito dessa consciência ampla de que você vai fazer isso com seu tempo livre. Porém, Bill Gates, ele, né, é uma grande exceção. Além de ter fundado a Microsoft, que foi uma das empresas mais revolucionárias, ele revelou que lava a louça toda noite porque acha que isso ajuda a reduzir o seu estresse. Gente, ele está sepultando definitivamente qualquer desculpa inventável pelas pessoas comuns dos raios mortais de evitar essa difícil tarefa de lavar a louça. Nossa quarta bilionária é a Kylie Jenner. E tem muita gente aí que precisa botar despertador aí várias vezes, o soneca, a mil e algumas vezes, né, pra conseguir sair da cama. Cara, a Kylie Jenner, ela nem sequer tem relógio porque ela acorda todos os dias naturalmente e naturalmente cedo. Não vem dizer, ah, eu acordo todo dia, mas você acorda todo dia ao meio-dia. Não, não funciona. Na verdade, a estrela do reality show, né, o Keeping Up with the Kardashians, ela acorda sozinha antes das oito da manhã. E, gente, imediatamente ela vai sozinha e prepara o seu café da manhã. Cara, eu queria muito ser assim. É, tipo, muito difícil de acordar cedo. Gente, vocês sabiam que a pessoa por trás dessa câmera também se chama Gabriela e ela não é meu cônico? Ô, Gabi, me conta, você que horas você acorda normalmente? Normalmente? Acho que umas nove. É, eu tento acordar às sete e eu saio da cama, tipo, oito e meia. Nosso quinto bilionário é o Mark Zuckerberg, que ele tenta se testar aí através de desafios físicos, intelectuais e estimulantes. Uma das formas que ele se diz que é o que mais mantém ele concentrado. Desde 2009, o Zuckerberg segue essa rotina. Todos os anos, o cofundador do Facebook, ele estabelece um objetivo, aprender algo novo. Entre as empreitadas concluídas dele, a gente pode destacar a visita de todos os estados dos Estados Unidos e aprender a falar mandarim. Gente, com certeza isso não é fácil e ele realmente não precisaria disso pra ser quem ele é. O nosso sexto bilionário, alguém que tá no meu coraçãozinho aqui, é o Warren Buffett. Os nutricionistas ficam em cabelo em pé, horrorizados, toda vez que ele confessa drenar cinco latas de Coca-Cola todos os dias. E a Coca-Cola é normal, né? Não é zero nem nada. E o Warren Buffett, ele não se importa. O mito dos investimentos, que não é por acaso, é que ele é chamado de Oráculo de Omaha, né? O Omaha é a cidade que ele mora, então é como se ele fosse... O poderoso previsor do mundo lá. Ele chegou aos 90 anos, no dia 30 de agosto, também seguindo uma rotina alimentar, gente, um tanto quanto bizarra. E eu tenho em fé, já admito. Eu gostaria de seguir essa rotina e tá super de boa com a minha saúde. Segundo ele, as escolhas alimentares são resultados de uma pesquisa muito precisa. Depois de perceber que a menor taxa de mortalidade está entre as crianças de até seis anos, o Buffett decidiu comer como elas. Ou seja, biscoitos Oreo, Coca-Cola, rios de Coca-Cola, hambúrguer, batata frita... Gente, quem sabe ele tenha aí descoberto o elixir da vida. E foi por isso que ele virou aí o bilionário da Bolsa de Valores. Pra quem não sabe, se você admira o Warren Buffett como eu, eu deixei aqui no link da descrição um e-book gratuito sobre os dez maiores ensinamentos desse grande investidor. Então, clica aqui se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ele e descobrir por que eu gosto tanto e por que ele tá aqui, ó, no meu coraçãozinho. A nossa sétima bilionária é a Françoise Bettencourt Mayers. Embora ela seja a mulher mais rica do mundo, ela prefere, digamos aí, ficar longe dos holofotes e ver no seu lindo refúgio. Que, claro, com certeza é dourado, né? Muito melhor do que os nossos refúgios. Ela passa aí dias, durante horas, se dedicando a artes e hobbies próprios. Não é eu que fico ali no meu refúgio, meu apartamentinho minúsculo. Ela, né, fica aí no seu refúgio gigantesco. A herdeira do império de cosméticos francesa. L'Oreal também escreveu livros, incluindo um estudo da Bíblia em cinco volumes e uma genealogia dos deuses gregos. Com certeza ela tem muito mais interesses atípicos do que os meus. O nosso oitavo bilionário é o Jeff Bezos, que anunciou há pouco, né, a sua saída como CEO da Amazon, mas ele vai estar no conselho de administração, então, tipo, ele vai estar ainda lá dando pitaco. Que ao contrário da Oprah, que vimos que tá suando na academia já às sete da manhã, o Bezos gosta de ficar calmo após de acordar. E por sua própria admissão, sua rotina inclui ler jornais enquanto toma café com os filhos, pelo menos antes, né, do e-CEO. Por enquanto é CEO, mas antes e-CEO da Amazon se divorciar da esposa Mackenzie, que foi o divórcio mais caro da história do mundo. A nossa nona bilionária é a Gina Heinenhardt, a presidente da empresa de mineração Hancock Prospecting, e mulher mais rica da Austrália. A Gina não suporta pedidos de desculpa. Segundo ela, em vez de ficar reclamando do que não tem, as pessoas devem trabalhar mais pra conseguir o que elas querem, que gastem mais tempo trabalhando do que bebendo e socializando. é o hábito dessa executiva, cara, de ferro, podemos dizer. Então, não é que ela não gosta que alguém se desculpe com ela, mas é aquelas desculpas de, ah, as coisas não dão certo, e você inventa alguma coisa simplesmente. Cara, tome as rédeas da vida por você, e pare de ficar reclamando e dando, inventando desculpas pelas coisas que não aconteceram. Se o exemplo do Bill Gates, pare de inventar a desculpa pra não lavar a louça, e vai lavar a louça. O nosso décimo e último bilionário é o nosso homem do espaço, o Elon Musk. Em geral, o Musk, ele trabalha entre 85 e 100 horas por semana. É bastante, né? Por isso não é surpreendente que ele planeje cada minuto do dia, e que muitas vezes nem saia do escritório pra comer. Gente, isso dá mais que o dobro de uma rotina de trabalho normal. Se você acha que tá aí trabalhando muito, porque fez uma hora extra na semana, né, nem compara. Pra quem não sabe, né, o Musk, ele é CEO da Tesla e da SpaceX. Ele, dentro dessa rotina louca, ele também evita atender a maioria das chamadas de telefone, e prefere usar um endereço de e-mail incompreensível, pra impedir que aí as pessoas fiquem inundando sua caixa de expo. Isso faz sentido, né, porque a rotina é louca. Então, é muito importante que ele mantenha aí esse segredo quase inacessível pra que as pessoas não consigam achar e quebrar essa rotina de produtividade dele. Galera, o que vocês acharam desses hábitos? Alguns são mais estranhos que os outros, né? E será que eles são o segredo pra entrar no seu lado do grupo de bilionários? É, talvez sim ou talvez não. É muito mais uma questão de a gente se dedicar ao que a gente quer, realmente. E quero saber de vocês que outro bilionário você acha que poderia entrar pra essa lista? Ou que outro bilionário ou conteúdo você gostaria que a gente trouxesse aqui? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!